Música Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula desafiadora, é o Circuito Funcional. Isso Adriana, nós faremos 5 exercícios durante 30 segundos, no final de cada série 20 segundos de descanso e repetiremos ele por 3 vezes. A aula de hoje é uma aula super de perda de peso, gente. Bora lá? Música Para esse primeiro exercício, nós faremos o polichinelo com salto. Vamos lá Adri? Isso, afasta as pernas e salta, coordenando braço e perna ao mesmo tempo. É um movimento de alta perda calórica, tá bom? E movimento corpo no geral, trabalhando também a sua coordenação motora. Certo? Então vamos lá, esses exercícios nós faremos por 30 segundos de alta intensidade. Música Nosso segundo exercício será salto cruzado com mãos na cintura. Vamos lá Adri? Posicione as mãos na cintura, vamos cruzar as pernas para frente e para trás, com os joelhos semi flexionados. Cuidado para não deixar esticadinho, para não machucar o joelho. Prende bem o abdômen, cuidado com a respiração, ó. Inspira e solta o ar rapidinho, para não ficar com aquela dorzinha do lado chata. Vamos lá? Agora é só aumentar a intensidade. Vamos fazer esse exercício por 30 segundos. Música Nesse terceiro exercício nós faremos os saltitos no step. É um exercício de alta intensidade e isso Adri, vamos começar. Aqui nós faremos por 30 segundos aí na sua casa. Para quem não tem um step, pode usar um degrau para aumentar essa intensidade. Tudo bem? Trabalhando também sua coordenação e aumentando essa perda calórica. Música Nosso quarto exercício, faremos prancha tocando as garrafinhas. Vamos lá? Inicia seu movimento com uma prancha, cuidado com a lombar. Nós vamos tocar as mãos lá na garrafinha frente, eleva a mão estendida para frente e volta. Prende bem o abdômen, vamos trabalhar bastante o braço e a região do core. Vai lá Adri, acelera o movimento. Tenta não girar muito o corpo, tá bom? Então, 30 segundos desse exercício, bem rapidinho. Música Agora nesse último exercício nós faremos a prancha puxando as pernas na lateral. Vamos lá Adri, posiciona-se a mão, forma-se uma prancha trabalhando bem a região do core e vai puxar os pés bem próximo a sua mão na lateral do teu corpo, tá? Trazendo assim um aumento de elevação de frequência cardíaca e uma perda calórica. Para esse exercício nós faremos 30 segundos de movimento intenso. Música Esse treino, galera, foi super intenso e completo. Vale a pena chamar os amigos para fazer junto com você, ficando a aula mais animada, podendo fazer também no seu final de semana. Que tal? Se você perdeu algum detalhe da aula de hoje, acesse nosso site, Facebook ou canal do YouTube. Até mais! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri